É provável que nem ele mesmo tenha escutado. Não no buraco onde ele tava. É, Baxi, vou casar com você. Estamos tendendo os filhos. Alô, ele é balagul, Caetano. Vai levar o porra. Ô, tu pegou meu porra, filhado da puta? Levanta essa porra aí, levanta essa porra. Ali, devia vir me chamando a polícia. Vai tomar no cu, porra. Vai, vai ligar pra polícia também. Vai, vai ligar pra polícia. Vai, vai ligar pra polícia. Olha aí, xará. Os caras têm maconha. Muita maconha. Porra. Ácido. Eu também vi uma... Uma metralhadora. Podem ir. Porra. Caralho. Porra do Tim Maia, mano. Que merda, hein? Bora, Tim Maia. Levanta aí, cara. Ei. Botar uma roupa aí, cara. Tomar uma ducha, meu irmão. Tu tá doidão. Caio de droga aí. Pô, teu vizinho ligou aí pro DP, cara. Levanta aí, cara. Vizinho, caralho. O que ligou foi eu. Eu que liguei. Eu que liguei, porra. Ah, mano. Baconha, porra. Pode levar. Me leva também. Dá um look na casa do malandro. Pra ver isso, que merda, cara. Me leva, porra. Vem embora. Isso é o maior problema, pelo jeito. Isso vai dar muito trabalho, meu irmão. É o maluco do Primavera. Me leva, eu sou uma mulher. Uma mulher panzona dele. Me leva. Me leva. Mesmo usando a força descomunal que ele tinha, seu próprio vaso não ia quebrar tão rápido. A genialidade e o swing podiam tirar ele de qualquer buraco.